E agora vamos falar da Liga Nacional de Futsal. Desde 2016, fora da fase eliminatória, a equipe do São José Futsal terá um grande desafio pela frente. Dono da terceira melhor campanha, no geral, o Tubarão, o primeiro jogo da fase do Itaivas de final acontece hoje às nove e meia da noite, no ginásio do Tênis Clube. Carmo, agora o mata-mata, São José tem chances contra o Tubarão e também de ir longe no campeonato, Carmo? É, o Tubarão, os times do sul do país, de uma maneira geral, o Israel, tem uma qualidade maior. O Tubarão fez uma campanha melhor, por isso tem a vantagem de decidir em casa no próximo domingo. Agora, São José jogando em casa hoje, não tem sal de gozo. Então, tanto ele vai ganhar de 1 a 0 e perder lá de 5 a 0, tem prorrogação e aí pode até ter pênaltis. Então, o São José tem uma possibilidade, eu acho que real, contra o Tubarão. O time de São José, com o Fernando Cabral, se acertou melhor, está mais qualificado. Agora, o Tubarão tem um time que mostrou competência grande aí e não vai ser fácil para o São José. Mas, teremos dois bons jogos aí, viu?